Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e hoje vamos para mais um vídeo aqui no canal The Skyrim Desta vez um vídeo um pouco diferente porque eu tive a ajuda de um seguidor lá do Twitch Que entrou na live pra me dar umas dicas sobre builds e essas coisas Então se vocês escutarem um galo e uma voz secundária aí, a voz dele é o Arielton Ele me ajudou bastante com várias dicas e tal, a gente começou nesse vídeo 3 quests paralelas E a partir do vídeo que vem já volta só eu jogando aí de boas, tá bom meu povo? Então esse vídeo tem participação especial aí do ajudante Tá gostando de dar lugar um quarto no sol Tá bom minha senhora Eu quero abrir uma porta Sim Eu acho que você está procurando isso Segui a senhora Daphne, cachorro, sai da frente da mulher, pelo amor de Deus, dois NPC burros e tristes Sim Eu acho que você está procurando isso Eu não sou seu inimigo Eu já te deu o chão, eu estou realmente tentando ajudar você Eu só preciso ouvir você me ouvir Sim, nós somos muito antigos Eu acho que você está procurando o inimigo E se minhas dúvidas são corretas, eles podem ter algo a ver com os dragões voltados Mas isso não é importante agora, o que é importante é que você pode ser dragões Tá Nós nos lembramos o que a maioria não Que o dragão born é o ultimo dragão slayer Você é o único que pode matar um dragão Permanente por devourar sua alma Você pode fazer isso? Você pode devourar sua alma de um dragão? Bom, você terá uma chance de provar para mim Um amigo meu aqui Dando um estoque para ele do jogo Oi, outro dragão Oi, outro dragão Aí, pareceu... é dois dragão É Eu acho que... Eu acho que eu vou ficar calado da próxima vez Ai, meu Deus Calma o Cachori O outro com o dragão Eu vou ficar calado da próxima vez, mano Eu vou ficar calado da próxima vez, mano Se eu tivesse falado Se eu não tivesse falado, pelo amor O grip tá errado O grip tá errado Que desgraça É essa aí, dragão Obrigado Eeeh Vagospeio na cara da tua mãe Meu Deus Não vai salvar você Ai, esse dragão aí Fala contigo depois, mano Vai Meu Deus Não vai salvar você Ele é Ele é... Irmão, parece Do dragão que... Que salva a pessoa no começo do jogo Que é o último bot Eles são tudo igual Porque tem uns dragão NPC normal E tem esses daí, né? Que é doido da história Eeeh Bicho Eu peguei uma arma muito boa Tá ligado? Esses dias Uma arma da Edra Aquelas douradas, né? Não A da Edra é a arma daquele Dos caras... Ah, dos caras das... Dos druidas Dos caras das florestas Não Não, os deuses do mal, tá ligado? Mas não é da Edra? Os caras da florest? Não, não Fiquei pesado Pronto A missão desse cachorro aí É de um da Edra, tá ligado? Sim Aquela estátua dele É um da Edra É a raça, tá ligado? Dos caras Ai, eu fiz uma missão Que eu peguei uma navalha Que ela tem... De 5 a 10% De dar insta-kill, mano Olha Só que tipo Ela é uma adaga É Só que ela não é tão boa De dano, tá ligado? É só ficar atacando Mas quando ela dá insta-kill É qualquer monstro Uma vez eu matei um dragão Com a vida quase cheia, tá ligado? Com essa adaga É, o negócio é bobado Pena é que não é sempre, né? Ou talvez não Porque senão ia ficar sem graça Também Eu sou um dos últimos membros Desenvolvido Um tempo muito tempo atrás As blades eram dragões E nós servimos O dragão O maior dragão Para os últimos 200 anos Desde o último dragão Eu estou usando ela E mesclando com Um machado De guerra do dragão Que ele rouba a alma Tá ligado? Pra encantamento Eu não sei como é que funciona Esse encantamento Exatamente Ninguém nem lembra nosso nome Acontece o de sempre Encantamento de fogo Encantamento de absorção Essas coisas Só que tipo Pra você encantar Você tem que ter Umas pedras de alma Aí dependendo do bicho Que você matou Com o encantamento De absorção Aí a alma é mais forte E o encantamento É mais forte Tá ligado? Aí você upa a perk Pra também dar um buffzinho Nos encantamentos Padrão A mecânica de encantamento Não é tão complicada não É bom porque Ela ajuda muito Na gameplay Tá ligado? É muito importante É uma das escolas Mais importantes Que tem É a do encantamento Caramba! Estamos nos escutando Aqui Precisamos descobrir Quem está atrás É O primeiro que precisamos É descobrir Quem está atrás Os dragões Os Thalmor São o melhor Liga Se eles não estão envolvidos Eles saberão quem é É Antes da grande guerra Os Blades ajudaram O Império contra os Thalmor Nosso grande Nosso exame viu As a maior threat Tamriel Na época Isso foi verdade Talvez ainda É Então Nós lutamos nos Enquanto das escolas Enquanto das escolas Enquanto da Tamriel Nós pensamos Que seríamos mais Que um combate Para eles Nós fomos em guerra Nada sólido Mas o meu coração Me diz que Não é possível Enquanto das escolas É um bagulho absurdo Tá ligado? A guerra Foi basicamente Então um dragão Ataca Só que a alquimia Eu tenho um nível alto Em alquimia Mas eu não sei fazer quase nada Eu também não entendo nada Não entendo nada É muita coisa É muita coisa De alquimia É muito item Cada item Tem quatro efeitos E você não sabe Quais são os efeitos É, não vem escrito É muito trabalhoso Alquimia Eu não consigo Eu tenho paciência Para pesquisar Algumas coisas Mas alquimia Não dá Eu já tentei E é muita coisa É para quem é viciado Eu não sei Não sei Não sei Eu tenho algumas ideias Mas eu preciso Um tempo Para pegar as coisas Encontre-me de volta Em Riverwood Se eu não voltar Quando você chegar Espere-me Eu não deveria ter tempo Deixe um olho no céu Deixe um olho no céu Mas você não ganhou um séptimo Honestamente Ah, é O Henrique se interessou No sorteio É Eu tenho vinte e nove É, vinte e nove é bastante É tudo sobre o tamanho De sua marca, Plat O jeito que eles caminham O que eles estão vestindo É um derrubo É um derrubo Isso é o que eu estou falando A viagem é o meu negócio A viagem é o meu negócio Me ajuda E eu posso adicionar para o seu O Henrique é daí De onde você mora? Não, ele é do Rio Grande Do Sul Do Sul Do Paraná Do Sul Do Sul ou do Norte? Do Sul Ah Eu tenho um pouco Agora come cacetinho Come cacetinho E na minha linha de trabalho Extra hands Are well paid Simple Eu vou causar uma distração Você vai roubar Medesi's silver ring De uma caixa de caixa Under a sua mão Uma vez que você tem Eu quero que você Passei em Branchez Poxa Sem o que ele não se perca Tem alguém que quer ver Ele Permanente É tudo que você precisa saber Agora Você me diz quando você está pronto E vamos começar Tá bom senhor Estou pronto quando você está Só dê a palavra Bom Espera até que eu comecei a distração E aí Veja o que você fez É isso aí 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 Eu tenho algo incrível Para mostrar para você Que demanda sua atenção Pronto Aí você vai esperar o homem gato sair de lá Tá ligado Pronto Aí você vai para trás da barraquinha Para trás da barraquinha Atrás Atrás Boa Aí embaixo É aí É É Desgraça Opa É É O que é? Não é que está assim Bom dia É É Rapaz É 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 Que É Estou Pronto Pronto Você está Bem, vamos lá. Aquele salvamento rápido maroto. Ahn... Onde que fica os anel? Aqui. O anel de prata de Madassi. Sim, mano. É bom você diminuir aos poucos, tá ligado? Se tu tomar uma colher de chá, você passa a tomar meia, tá ligado? Aí você vai se acostumando. Parece que tem papo de drogados. Começa largando aos poucos. Parece que eu escolhi a pessoa correta para o trabalho. Parece que eu escolhi a pessoa correta para o trabalho. E aqui você vai. Sua pagamento. Como eu prometi. É um relato que o nosso plano foi fora sem uma caixa. Eu também não. Só porque o Jason confinava uma membro, entendeu? Não quero me decepcionar. Sim, mano, só desse jeito. As organizações significam ter uma corrida de sorte. Mas eu acho que isso é só como funciona. Mas não importa isso. Tipo assim, sobrenatural eu ainda assisti na época, tá ligado? Que passava uma TV aberta. É, eu também assisti uma CD. Passou a quinta temporada, eu comecei a achar bem... bem cocô mesmo... É, minha mãe fala exatamente a mesma coisa. É, minha mãe fala exatamente a mesma coisa. Tem... Porque na Lory ela morre de... Alguém está morto! Você morre de susto! É? É! Polo está morto! A gente fez o que! É, o que? O que? O Patrim falou que confia significa não confiar! E para ai! Apesar que eu tenho vontade de ir para a Bahia, porque eu gosto de comida apimentada, essas coisas. Ah, eu sabia que você poderia fazer isso, eu apenas sabia! Eu sabia que minha irmã iria me salvar! Aqui, como eu prometi. Essa coisa vai te dar um bom preço. Obrigada. Obrigada de novo. Esse é diferente. Mas eu acho que tem um mod que faz isso. Tem mod de tudo. Tem mod que transforma os dragão em pôneis modistas. Nave espacial. Coloura-me e pressa-la. Eu não era certeza que eu iria ver você de novo. O interessante é que esse web namoro mal começou e eu já sou corno, tá ligado? Também. Então, agora que eu futei o seu apetite com a nossa pequena espada, Eu não sei a cara de um dos meus inscritos. De nenhum. Mentira, eu sei a cara do Júnior. Eles dão a nossa organização alguma coisa séria. Eu decidi não pagar. Eu quero que vocês explicarem para eles o erro deles. Kiraava, Farsi Honeyhand e Helga. Faça isso de certo. E eu posso te promete um lugar permanente na nossa organização. Esse maluco manda pra fazer, mano. Honestamente, a deuda é secundária aqui. O que mais importante é que você recebe a mensagem que nós não temos que ser ignorados. Uma palavra de alerta. Eu não quero que nenhum deles seja morto. É ruim para o negócio. Tá bom. Se você precisar de detalhes sobre suas marcas, eu vou estar aqui. Agora, eu vou pegar. Eu vou ficar aqui em uma fazenda e queimar umas abelhas lá, tá ligado? É. E cobrar de vila do povo. Estilo... É. No Red Dead tem uns negócios assim. Eu sou uma vez que nós temos que ter ajudado em um Centro de Busca, ser um tratado de nováculo. Obrigado.